Salve, salve, legionários! Eu sou o Fernando Maidana. E eu sou o Vinicius. E, cara, finalmente temos o teaser de Guerra Infinita. Finalmente esse teaser trailer saiu aí e hoje nós nos rendemos ao mainstream. Vamos fazer aqui uma reação do trailer, mas vai ser uma reação diferente, porque toda a galera da Legião dos Heróis vai reagir. É. É isso aí. Houve uma ideia... para trazer um grupo de pessoas maravilhosas. para ver se pudermos se torná-los algo novo. Alá? Oh, louco. Visão... É o Pinóquio. Olha esse visão, velho. O... O que eles precisavam de nós, nós pudemos lutar as batalhas. O Buster ali do lado. Que nunca puderam. Ah, Natasha e o Bruce de novo. Mata. Ficou muito boa, né? E o tema? Nossa. É isso aí, cara? No tempo. Você saberá o que é como perder. F diesmal地 que você tesoura, que em faloce todos os outros. Desperadamente que você está certo, mas para falhar todos o sim. Desperadamente que você está certo, mas para falhar todos o sim. Essa reação desse braço, sou eu, caralho! Não, Loki, não! Caralho! Olha essa armadura! Encontre as nossas defenças e faça esse cara de defesa! Encontre esse cara de defesa! Encontre esse cara de defesa! Encontre esse cara de defesa! Estou louco! Puta, que pariu! Eita, vai arrancar na... Ele vai no meu carro, joga do vidão! A joga do poder e a joga do espaço! Opa! Grute adolescente ali! Posso morrer em paz? Arrepiou que nem o Sentido Araia! Eu realmente não estava esperando... Fique até um animado, assim, para esse filme! E é isso, galera! Se vocês curtiram o Entredo e curtiram esse vídeo também, se esquece de se inscrever! Se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder mais nenhum vídeo! Também nos sigam nas nossas redes sociais e nas nossas redes pessoais também estão aparecendo aqui na tela! É isso, Legionários! E que a força esteja com vocês!